Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Hoje eu faço a abertura aqui do ensinamento técnico da manutenção predial com uma frase icônica para o mundo da gestão, que é Não se gerencia aquilo que não se mede. E aí surgem as dúvidas. Beleza, Felipe, sensacional, mas como que eu meço a manutenção predial? É exatamente esse o tema do nosso ensinamento técnico de hoje, que são KPIs para manutenção predial. Antes de começar o vídeo, aproveita, se você não está inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho para ser avisado toda vez que é vídeo novo e vamos lá falar sobre esse assunto. KPI é uma sigla para Key Performance Indicator, que é o indicador-chave de desempenho ou somente indicadores. É uma ferramenta útil para todo e qualquer ramo de gestão, inclusive para a gestão da manutenção predial, na qual tem por finalidade transformar em valores é aquilo que parece que não tem como medir. Se por acaso você não usa essa ferramenta no seu dia a dia, para, estuda, pesquisa ferramentas, como que você vai colocar isso no seu empreendimento, com uma ressalva, com um ponto de atenção. Quando for pesquisar isso na internet, você vai encontrar uma vastidão muito gigantesca, absurda, grandiosa, de indicadores para manutenção industrial. Alguns, sim, fazem sentido você colocar na manutenção predial, como, por exemplo, backlog, mas não são todos. Então, cuidado, porque às vezes você pode ver um indicador e não saber como utilizar na manutenção predial, mas não se desespere, porque realmente não tem como utilizar. São dois tipos de manutenção diferentes. Algumas coisas, sim, se conversam, como, por exemplo, obviamente o backlog, como citado anteriormente, mas não é tudo. É interessante que, se você for fazer isso no seu prédio, e eu aconselho que, sim, que implantem os KPIs e os indicadores, da forma mais simples de dizer, mas com esse cuidado aqui, para não fazer uma coisa muito estonteante, muito absurda, e depois, no dia a dia, no gerenciamento, ao invés de facilitar, acabar piorando a sua gestão. Beleza? KPI é isso, são os indicadores, são fundamentais para a gestão, e você, gestor, administrador, condominal, síndico, precisa implantar na manutenção predial, caso ainda não tenha. Beleza? Esse é o recado de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se por acaso não está inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho para ser avisado toda vez que é vídeo novo, curte, comenta, compartilhe, é uma dessa mensagem, para o maior número de pessoas possível. Forte abraço, até a próxima e... Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto